Nós somos Aqueles Caras e hoje tentaremos descobrir quem é o endividado. Cinco participantes, quatro impostores e apenas um que está com o nome sujo na praça. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Pelo amor de Deus, peraí. Que isso aqui? Aí, tu é... Tu é do caco. Tu criou na tua cabeça que o endividado se veste assim. Temos aqui a dura missão de identificar desses cinco seres humanos quem é o endividado. Lucas Batista, 32 anos, professor de Educação Física. Ou girafa, né? Girafa é teu apelido, então? É. Beleza. Agora que eu vi a meia dele. Isso já me dá um conforto. Tô com medo da origem da girafa. Fipa Ferreira. Fipa? Fipa. É apelido ou é nome? Nome artístico, apelido. Pô, tu perguntar se Fipa é nome, é loucura. Tu lembra do vídeo passado que tinha uma guilda? Tenho 22 anos, eu tenho um brechão online no Instagram e eu também sou ator. É, ator normalmente é duro mesmo. Que eu sou foda. Ô, girafa, só uma dúvida, você tem quantos anos? Poxa, mas girafa não tem braço. Pode chamar a girafa? Pode chamar a girafa. Pode chamar a girafa. Eu sou Mariana Voto, eu tenho 30 anos e eu sou atriz. Essa é só atriz. Gente, o que é isso? Acontece a atriz pra cá, atriz, ator. Meu nome é Luciano Venil, tenho 24 anos, sou internacionalista e ator também. Internacional o quê? Internacionalista. O que que é? Tô formado é rir. Serve pra nada. Meu nome é Gustavo Pestana, sou preparador físico. Hum, puta merda. A gente tem quatro profissões ali, né, que geralmente não tem a maior característica, a remuneração mensal. Meu foco é tentar saber a história, infelizmente já passei por uns maus bocados também. Então eu sei o que a pessoa que realmente tá preocupada com a dívida quer, né? Minha tática de jogo então é tipo assim, eu quero tirar dessas pessoas hábitos de compra, quanto que ela ganha mais ou menos e quanto que ela consome, o que que ela gosta de consumir, pra saber se tipo assim, essa conta fecha, tá ligado? Eu vou tentar por esse lado, assim, a minha estratégia é essa. Bom, girafinha, me pede. O girafinha vai ser foda. Se liga, conta pra gente um pouquinho de como é que você ficou endividado, irmão. Eu quero saber isso. Então, basicão. Tive dinheiro pra pagar a fatura do cartão de crédito, deixei lá, um dia o banco botou meu nome no Serasa e tá lá até hoje. E, posteriormente, aluguei um carro e a empresa colocou meu nome no Serasa, só que por causa de um motivo irreal, que até hoje eu não paguei. Então, por favor, olha pra câmera e se defenda, irmão. É, tem o seu momento de defesa agora. Eu não tenho que pagar o estacionamento de vocês. A gente acredita... Só uma pergunta assim, bem rápida. Todos vocês têm emprego? Não trabalhando hoje? Não, ele é triste. Cara... Ó, tu vai se ver com a comunidade, sabe? Não, você está certíssima. Tá bom, é que os atores vão te arrepentar. Eu estou desempregado. Você está desempregado, Mariano. Estou confundido. Eu também. Você também. Você viu de pôr com a minha mãe? É, meu, é foda. Aproveitando aqui, com quem trabalharia? Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava no setor de petróleo e gás, numa empresa de consultoria. Fazia acompanhamento político. Beleza, me parece verdade, me parece verdade. E bem chato também me parece. E pra tu, mano, qual foi a origem da tua dívida? Então, o que aconteceu? Eu, além de RI, né, de ser internacionalista, eu também sou ator. Só que eu estava querendo migrar... Tô falando? Isso é uma loucura. Todo mundo vira um ator. Migrar da área de atuar e partir pra parte de produção. Só que o que acontece? Eu não conheci ninguém na área de produção. Eu fiz meio que um curso, que a gente chama de prática de montagem. Que é um curso que você paga pra você fazer uma produção. É como se você fosse fazer um workshop. Só que é uma parada que durava sete meses. Uma produção de um espetáculo de teatro. E aí, só que é um curso caro pra caramba. Eu estava trabalhando, na época, nessa empresa de consultoria. Eu fui mandado embora. Hum... Nós pagamos as prestações. Aí, botou meu nome no Serasa. Foi isso. Essa tua dívida tá em quanto? A minha dívida agora, dessa, tá 2.900 e pouquinho. Cara, até agora, mano, todas as profissões Vocês encaixam, tá ligado? Tipo, é isso, assim. Eu tô meio na dúvida. Fipa, como é que vocês ficam endividados? É então, eu fiz 18 anos, né? E como todo mundo fala, ah, fazer cartão, não sei o quê. Fiz um cartão. Não é possível. Não, eu nem consegui fazer, né? Tentei, tentei, score baixo. Aí quando eu consegui finalmente fazer um cartão, aí eu falei assim, ah, vou fazer alguns de algumas lojas, né? Porque geralmente sai, tipo, começa a aumentar o score. Aí eu fiz um da Rene e um da Lider. Aí da Lider eu fiz um adicional. Pra minha mãe. Ei! Quanto céu! Saiu do cara sem cartão pro maníaco dos cartões. Eu, eu atirei no meu próprio pé. E aí eu dei o cartão pra minha mãe, ela foi lá, fez uma dívida de 1.153 e não pagou. Ficou lá. Bem específico. Poxa gente, tua mãe tinha que tá aqui. E ela não te avisou? Ela não me avisou. Ela não me avisou. Eu descobri só quando meu nome já tava no Serasa. Quanto tempo. Cadê a mãe dele? Traz a mãe dele aqui. Foi em março de 2020. Já já ela vai fazer 5 anos. Exatamente. Esse sabe. Esse pode estar endividado. Não, mas peraí. Qual que é a pagada? Ele já sabe que daqui a 1 ano a dívida caduca. 2020, pô. Agora, 2025 já vai fazer 5 anos. Não, você vai gastar mil e o Luciano tá rindo. Não, aqui é meu plano. Ah, é teu plano? Meu plano é caducar. Não vai pagar isso não, gente. Dívida de 1.153 reais em 3 anos. Quanto começou essa dívida? Não, 4 anos. 2020. Começou 1.153. E hoje? E aí ela foi pra 1.578. E ela voltou, tipo, pra 1.091. Pra eles tentarem negociar com quem? Eu tento negociar. Eu fiz uma vez. Aí eu paguei duas parcelas. Aí você ferrou de vez. Aí eles bloquearam de novo. Não, aí acabou tua parada. Ah, deixa eu te perguntar uma parada só, Fipa. Eu sei que, obviamente, o brechão online não envolve, pô, registro. É, pô, o teu nome. Cara, é um agudo muito mais informal, apesar de ser o teu ganha pra hoje. É que eu também tô, eu fico na praça 15 aos sábados. Entendi, boa praça 15. Você não conseguiu ainda pagar tua dívida com o dia do brechó? Eu moro sozinho. Eu era à toa, então, tipo, a maioria do dinheiro que eu pego é pra pagar as contas, sabe? Eu trabalho pra viver. Tem bastante precisão nos números, ponto forte da pessoa que é endividada. Ela, normalmente, ela sempre sabe o tempo que falta pra acabar, pra caducar essa dívida. Então, por esses pontos que ele trouxe, acabou ganhando bastante moral comigo. Mari. Oi. Desenvolve. Cara, então, a minha foi uma sucessão de merdas. Porque, assim, eu acabei a faculdade no começo da pandemia, e aí, então, não tinha emprego. Não tinha o que fazer. Aí, eu fiquei muito deprê ali. Comecei a, tipo assim, gastar um dinheiro que eu não tinha, digamos, com o Zé Delivery e iFood. A gente tem um amigo que também gosta muito de fazer isso. Eu fiquei muito mal mesmo de cabeça, porque eu tava sem emprego e tive a excelente ideia de falar, pô, vou comprar umas paradas na Shopee e vou revender. Comprei umas bijuterias na Shopee, porque eu tava desesperada mesmo, não sabia o que fazer pra ganhar dinheiro. Eu peguei metade no cartão de crédito da Nubank e metade numa coisa chamada débito especial. Nossa! Cheque especial! Cheque especial! Cheque especial! O bom pins, né? É pins? Não! É lixo! É lixo! É lixo! Aí, o que que eu fiz? Dividi. Falei, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quando chegar, eu vou conseguir esse dinheiro de volta, tô tranquila. Mano... O lixo machuca muito. Não, não. Mas era uma bosta os produtos que chegaram. Tipo assim, era um lixo. Eu não tinha coragem de revender aquela merda. Pra tentar conseguir um dinheiro em cima, eu fui num brechó. Falei, moço, quanto é que você paga por tudo isso que eu tenho? Aí, ele me pagou, mas ele pagou, tipo assim, 400 reais. Sendo que eu tinha gasto, sei lá, 1.800 e alguma coisa. O débito especial, assim, acho que isso não existe, né? Eu conheço o cheque especial, o LIS, que a gente tanto comenta, né? Tá aqui, ó. Pulguinha atrás da minha orelha, te esperando. Pra mim, ela tá tentando meter um blefe gigantesco. Tá. Tá bom, Mari. Gustavo, só pra gente também ouvir um pouquinho de você, como é que foi essa dívida? Cresceu também? Bom, nem cresceu, cara. Assim, eu... Eu te precisei fazer um empréstimo numa grana. Nem cresceu. Eu peguei esse empréstimo de 5 mil. O que aconteceu? Eu sou de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. E lá a galera tem o costume de cuidar de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. E... O meu gato comeu o passarinho do meu vizinho. Não, não, não. Não, não, não. Diante de Deus, irmão. Mano, diante de Deus. Diante de Deus. Diante do Altíssimo? Tu vai falar essa p... Diante do Altíssimo? Dos mesmos criadores do meu cachorro como é meu dever, tá ligado? O que o teu gato se chama? Nico. O grande Nico. A dívida é por culpa do Nico. Peraí, eu tô curioso. Deixa ele falar. Que passarinho é esse que ele comeu? Comeu um curió, mano. Qual o motivo da sua dívida? Meu gato comeu um curió. Do meu vizinho. O seu gato comeu um curió do seu vizinho, isso? Exatamente, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. É preciso ter coragem, hein, pra chegar aqui na frente de cinco desconhecidos e falar que o teu gato comeu um curió. Um curió não é 5 mil reais. Que bom. Dependendo do curió é 5 mil. Vou te falar que eu pesquisei, irmão. O curió do seu vizinho valia 5 mil reais? Pô, irmão, o cara chegou e falou, é isso aí, é o estagiário, todo fudido. Vou falar o quê? Irmão, não entendo de pássaro, mas assim, um curió de 5 mil existe? Cara, mas o que me pega é tipo assim, como é que tu conseguiu uma dívida de 5 mil no banco se tu era estagiário? Que estágio era isso? Tu ganhava quanto? O que acontece? Como eu falei, eu também sou preparador físico hoje, né? Já me formei. Eu estagiava num clube. Desculpa, se não for Real Madrid, irmão, não dá. Não, nós estagiavamos no Flamengo, ali na Gáve. Aí eu tinha uma rendinha e tal. E aí, pô, meu crédito no cartão, pô, pagava tudo no crédito. E aí pagava... Então, o Nubank foi liberando o limite. Aí tava sempre lá, eu falei, pô, eu não vou pegar, tá maluco? Vou me endividar. Até que veio e aconteceu... Qual que é a parada? Eu não duvido da sua história, irmão. Eu não duvido que o Nico... Pô, tu não duvida? Não, não, eu não duvido. Eu não duvido do Nico. Eu não duvido do Nico, tá ligado? Normalmente quem tem um animal tipo de estimação, eu já tive uma calopsita, tá ligado? Tipo, a senhora bem apegada. Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Se você for comendo por um gato, eu vou embora. Não, não foi. Quando o bicho se vai, eu acho que a troca ela não é assim. Se ele me dá um dinheiro aqui, eu vou comprar outro, tá ligado? Eu vou assassinado, Marcelo. Não, mas... Tudo bem, mas... Entendeu o que tu falou? Os caras, eles deixam dentro do quarto, tocando música pro bicho poder pegar canto e vende, entendeu? Gustavo, cara, tu expôs muita gente, tá ligado? Tu trouxe uma história tão absurda, que agora a gente ficou numa situação que se a gente aceitar que o teu gato comeu um curió, que se a gente fala pra você que isso é mentira e não é, a gente também fica fodido. A responsabilidade que você jogou na nossa mão é muito grande, porque agora todo mundo de casa tá na dúvida, a gente tá na dúvida, porque é tão absurdo que pode ser verdade como não pode ser. E se não for verdade, a gente achar que foi verdade é uma vergonha mundial. Só que se for verdade, a gente achar que é mentira, é uma vergonha, mora aí. Então, Gustavo, por que que tu fez isso, irmão? Tirafa, vamos com o motivo, Tirafa. Tá muito quietinho aqui, escondido. Tá quieto. Me lembra aqui, quanto é a tua dívida hoje? A minha dívida? Então, a minha dívida, eu tô... Essa risada, essa risada foi sacanagem. Era o endividado dele agora, só pra você. Mas continuou, Gerardo. Então, vai parecer que é irreal, por quê? Eu consegui pagar ano passado com o programa do governo, a do banco. Só que hoje eu só tô no Serasa por causa de uma dívida de 64 reais. Qual que é o nome do programa do governo? É Desenrola. Na verdade o Desenrola é um programa que é recente, né? Por isso que eu perguntei pro Gerardo e falei, irmão, já que tu sabe, eu me falo no nome do programa, porque é recente. Então, tipo assim, ou ele deu uma estudada legal, ou realmente ele tá endividado, né? Ah, obrigado, mozão. Ela que viu, pô. Cara, esse cara, ele é forte. Ele tá bem, ele tá bem, mano. Por que a ferrinha dele é aberta? Esse 64 reais, você falou que é um sem parar de um estacionamento, do seu carro alugado? Não, então. Eu aluguei o carro, aí eles estão me cobrando o estacionamento do próprio shopping onde o carro fica parado. E eu não contratei o serviço do sem parar. E aí eles botaram o meu nome no Serasa por causa disso. Você tem como é? Você tem 64 reais de dívida? É. Eu tomo quita logo pra poder se livrar. Porque eu tô entrando com o processo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário. Girafa, você é um gênio da matemática. Você não pagar uma dívida de 64 reais, ainda vai lucrar 2 mil? Pô, eu queria entrar nessa. O internacionalista, pra mim, ele não... Não desceu a história. Não, mano. Não tá, não tá. A pele rosada aí, tu tava onde? No bloco. Tomando uma. Com certeza. Aí tem dinheiro? Ó, claro. Qual a última viagem que você fez? Foi pra Argentina. Quando? Ah, pô. Eu era criança. Não era criança, não. Não era criança, não. Tô tão novinho com meu carro. Tô tão novinho com meu carro. Não, eu devia ter uns 2 anos. Deve ter uns 2 anos. O Luciano tá completamente rosado, né? Essa viagem que ele falou que foi quando criança, não foi. Ele foi tomar um belíssimo Malbec, comeu um belíssimo ancho. Tá muito claro, Luciano. Você gastou bastante nessa viagem pra Argentina. Então vamos lá. Ó, eu voto pro Luciano. Eu tenho um ponto aqui. Ah, fala. Me chama atenção também o Luciano, mas o FIPA jurou. Ele jurou pra gente. Então isso me... Esse juro dele foi muito forte. Esse juro é muito do que tá falando a verdade. Votou no Internacionalista, Luciano. Votou no Luciano. Alvinho. Eu vou no FIPA. Porque o juro dele ainda não me desceu. Eu voto na Mariana porque não errou nada. Eu vou ter que votar na Mariana também porque eu não acreditei muito nessa história. Ah, e pelo entretenimento eu vou votar em qualquer um dos dois, mas eu vou votar no FIPA. É isso, tu vai decidir que é mais tempo. Tu pra mim? Basicamente é isso. Olha só, FIPA. Você falou que o valor da sua dívida, ela tava 1.227. Não. Não? Quanto que era? Ela começou 1.153. Não é possível com esse desgraçado gravar. Só tentei, né? Ela subiu de 1.153 até quanto? Então, ela foi comprada pela Ipanema. Ela era do Bradesco. Bradesco e faz da Líder. E aí ela subiu pra 1.578 e ela baixou pra 1.091. Filho da p***. Mas é o seguinte, olha só. Ele é ator. Ele tá dando a vida dele aqui. Ele tá dando a vida dele aqui. Isso aí grava roteiro com uma facilidade. É, FIPA, eu tentei jogar um verde aí pra te atrapalhar, mas não deu. Tu tá bem, mano. Que isso? Ator, treinado, decorou o texto inteiro. Tá complicado. Aí, Marcel. É com você. Cara, assim, é muito difícil, mas eu acho que... Eu vou ter que tirar a Mari, mano. Caraca. Tirar a Mari. Assim... Com muita certeza de nada com a Mari. Assim, porque só me deixaram essa ajusta e acho que o FIPA lembrou o número ali. Ele me pegou nessa lembrada de número. Lembrou 3 números. É, ficou difícil. Números quebrados. Mas é isso. Obrigado. Vocês erraram. Pra onde eu saio? Mais uma que tava muito bem alinhada, só que... Nessa hora eu senti um deslize ali nessa parte do Liz e... A gente foi... Assim, eu vou lá, tá? Falar uma coisa aqui já que eu tava falando antes. Tu não é esse cara? Não. Com muita tranquilidade. Não é o FIPA, gente. Não, é o... Não. Tu acha que o FIPA é o mentiroso? Mentiroso. Eu tô falando nesse momento. Posso estar enganado. Claro. Mas pra mim ele decorou um roteiro muito bem decorado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Caralho! Que lindo! Tô respeito e foi pro caralho. Tá eliminado! Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. pra bater uma falta, mano. Como é que eu... assim, como é que tu... Que que tu gasta mais teu dinheiro assim? Como é que tu gasta teu dinheiro? O que que tu gosta de fazer com a tua... O que? O que? O cara que é casadão, ele não pode, ele não consegue só gastar dinheiro dele com álcool. Ah! A mulher deve ir pra caraca, pô! Tá maluco! Me deu argumento mais forte. Me deu argumento mais forte. Eu sou o único, eu sou o único em dívida calvo aqui. Girafa, tu é muito... a gente seria muito amigo, irmão. Vamos tomar uma cervejinha. Eu me dedico porque eu também gasto muito com álcool, irmão. Ô, Fipa, quantos seguidores tem o teu brechão online? Cara, tem... tem pouco, tem... 600, 700. Eu comecei esse ano, tipo, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem a dívida? Eu fiz ela dia 20 de março de 2020. E aí ela vai, tipo, caducar em março de 2025. Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Ele deve a mais anos e ele começou o brechó só agora. Como que você... Então, eu não paguei também, não me preocupei em pagar, porque quem fez a dívida é o meu pai. Então, ele falou assim, ah, eu vou pagar. Só que o meu pai também tá com o nome no Serasa. Então, tipo, ele não tá pagando nem o dele. Mas você quer ser da mãe dele? Então, é o cartão da minha mãe. Só que quem comprou foi o meu pai. Eles foram juntos. E aí, tipo assim, minha mãe não trabalhava. Acho que não tava no roteiro. E aí, tipo, ele que comprava as coisas. Não, é, o cartão... é. É, eu tenho meu voto. Bom, gente, eu sei que a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que eliminar. Assim, eu... eu acho... eu acho muito crível a... a... a história de FIPA. É que ele te odeia muito, velho. Ele te odeia. Não, agora é sério. Se o FIPA não saiu, eu vou embora. Vocês escolhem. Vocês escolhem. Eu usei todas as minhas armas pra dizimar o meu adversário naquele momento, né? É... forcei a barra. Talvez... vamos descobrir. Eu tinha votado na primeira rodada, FIPA, você tá maravilhoso nessa tua história, mas eu acho que tem coisas aí, como por exemplo, você ter falado pai, mãe, tu botou teu pai no meio agora, eu tinha colocado pai. É, novidade, foi novidade. E é o que eu digo também, tem poucas coisas pra me dizer, é... o Gustavo tá na mira também, hein? Tô pensando que tá passando batido, não. FIPA, Beltrão, FIPA, Marcial. Cara, eu vou no Luciano, mano. Luciano também é um miguezeiro, tô sentindo. Que isso, cara? O Luciano está mentindo, está mentindo. 2x2, eu vou de Luciano também. Mas o que vocês acham que é o FIPA? Só pra entender legal aqui. Eu? Ah. Tenho certeza que é o FIPA. Tenho certeza. Não, brincadeira, não tenho certeza. Mas assim, falando sério agora, quando eu acho que ele foi minimamente confrontado, ele resolveu atacar. Ele atacou, ele atacou. Sentiu acuado. Acuado. Foi só pela zoela, foi só pela zoela. A zoela apareceu! A zoela apareceu! A zoela apareceu! Jogou pro júri popular. Quando o rato cai na armadilha, ele se debate. Né, FIPA? Cara, então eu acho que a gente pode levar pelo seguinte. Vocês tem mais certeza que é o FIPA do que a gente tem que é o Luciano. Sim. Então o FIPA rala. Cara, eu vou te falar, não acho. Eu não tenho certeza de nada, na verdade. Mano, é porque se o Luciano pra mim, mano, ele tá se divertindo ali, tá ligado? Pô, vocês são bagueiro pra c******? Pô, meu rapaziada. Pô, vô, 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 vô. Beleza, tá foda. Cara, foda, né? De um lado, três ceifadores de FIPA, de outro lado, três Luciano. Pô, minha rapaziada. Chico, o bagulho é o seguinte. Tu quer fazer isso? Porque qualquer... O cenário perfeito pro momento que a gente quer fazer é isso. Porque a gente tá a dúvida entre os dois participantes. Sim. E a dúvida pra eliminar os dois. Cara, tem essa implicância do Chico com o FIPA, tem a nossa incerteza ali também com o Luciano. Então assim, pô, será que a gente vai eliminar dois mesmo? Tipo, tu tá me pegando. Em contraponto, se a gente eliminar dois, vai sobrar só a grande final. É isso? E sem querer pode passar informações que a gente não trouxe ainda. Não vai sobrar R$64,00 e o Curió, né? Isso! Isso é absurdo. Vamos votar pra dupla limitação. Você a favor de dupla limitação? Belch, elimina os dois. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Tchau FIPA! Valeu! Tchau FIPA! Tchau FIPA! Muito obrigado, meus amigos! É uma decisão inédita nossa, né? Tipo, a primeira vez que a gente vai tá eliminando duas pessoas. A gente resolveu fazer essa inovada aí, pra proteger o nosso amigo Francisco Moedas das gigarras. Bom... Eliminamos, sim, duas pessoas de uma vez. Isso é inédito. Sim. E agora não sobra o zoológico. O Curió e a girafa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Esse tá sendo... Sem sacanagem, o mais difícil até agora. A gente para assim... Eu tento encontrar alguma coisa, eu não tô conseguindo, mano. Eu preciso dar uma pergunta que eu acho que tá gerando uma dúvida. Tá. Por que girafa? Porra. Aí, vai trazer. Meu Deus. Me... Girafa, tu é do caralho. Pô, o girafa é lendário. O girafa é absolutamente lendário. Eu não sou uma boa girafa. O girafa, você é meu ídolo. Papo reto. Não consigo. Corta. Vamos lá, vamos nós pro Curió de novo, né? Você aceitou de cara, assim, essa cobrança que ele fez? Tipo, beleza. Lógico que o teu gato matou o Curió do cara. Mas assim, pô, foi um acidente. Tu não houve desenrolo. Você brigou com esse vizinho. Tu fala com ele até hoje. Você me falou da tua condição financeira. 5 mil reais uma dívida, tipo assim, é um dinheiro firme, tá ligado? E tu, pô, tu aceitou de cara, assim, por causa de um acidente? Como é que foi isso? Cara, então, é porque... Se tu parar pra pensar. O cara, ele já tá cuidando de passarinho pra poder ganhar uma renda. Então, tipo assim, ele também tá no mesmo barco que eu. 5 mil reais? Então, assim, é, cara. Mas aí, às vezes, ele compra um passarinho, sei lá, um filhote. Ele cuida pra ter o canto pra depois vender, entendeu? Ele me explicou lá no dia a história e tal. Mas foi exatamente isso, cara. Não tinha nem como falar, pô, não foi o meu gato. Pô, meu gato tá todo sujo de sangue e asa do Curió dele no chão, pô. Eu vou falar o quê pro cara? Vou falar, pô, irmão, foi ele. Você lavou solto aí por quê? Tu acha que o passarinho tava solto, cara? O que é isso, cara? O velho tava, velho, endoidou, cara. O velho solto. O velho soltou, pô. Ele achou que o passarinho tava solto. Ah, às vezes podia estar, mano. Não, pô, fica na gaiola. Pô, invadiu a gaiola ou o Curió? Às vezes fica solto. É um gato, pô. Tu tem Curió? Tu tem? É, não. Então, pô... Então, é 50%, ele fica solto ou não fica. A produção me perguntou se eu deixaria meu Curió preso ou solto. Se eu tivesse um vizinho de muro com gato, eu deixaria preso. Só que quando eu falo agora que poderia ficar solto ou preso a 50%, é porque sim ou não, irmão. Essa era a minha tese na hora. Mano, quando você pagar essa dívida aí, você vai ficar, tipo assim... Não, eu vou ficar de cara, vou te falar. Eu tô de orgulho, cara. Eu não quero pagar isso, não. Você não quer pagar isso? Não, pô. Eu vou ter que esperar caducar pra poder pagar mais barato. Não, você já pagou ele? Não, ele já pagou, pô. O banco que não. Exatamente. Não, é melhor se estressar com o banco do que com o vizinho. Cara, então, eu não duvido que essa história seja verdade, tá? Isso é um fato. Pra mim, isso é um fato. Ah, essa história existe. Tipo, ele tem muita cara de 7'1, pra mim. Ele tá inventando o resto, né? Então, beleza. O gato existe, o meu passarinho, e... Mas ele é um 7'1. Mano, sabe qualquer parada? Tipo assim, mano, cara, tá muito difícil. Mas, mano, o Gustavo, pra mim, tem maior cara de 7'1. Pra mim também, pra mim também. E assim, mano, e se... Por todo o respeito, Gerapha, se você não for endividado, não é que eu vou ficar muito triste, tá? Pelo amor de Deus. Não entendo de uma forma. Não entendo de uma forma. Mas, mano... Ele é muito original, mano. Cara, mas é porque, tipo assim, se o Nico não for verdade... Não, o Nico pode ser verdade, mano. É isso. O Nico pode ser verdade. Cara, eu tô muito na dúvida. Você pode fazer a Girafa de novo? Só pra você. Não pode não, não pode não. Não pode não. Não pode não. Cara, eu vou puxar. Tipo, foi o que eu falei, mano. Pra mim, o Gustavo, a maior 7'1... Tu mandou bem, moleque. Tu é bom. Mas é 7'1. E mano, o Girafa é o Girafa. Do não. Do não. Esse é o endividado. Você, pra mim, nessa final... 2 a 0, o Girafa. Como eu vou ficar muito triste se a história do Nico não for verdade, eu vou votar no... No Gustavo. Cara, pra mim... O Gustavo... A história pode ser verdade, tá ligado? Mas pode não ser a história dele. Porque ele tem muita cara de 7'1, viado. Tem, pô. Tem muita cara. Pô, mas vocês acharem que o Girafa não tem essa cara de 7'1? A gente não tem uma história com a cara das pessoas que assistem esse canal. É, a gente não é bom nisso. A gente não é bom nisso. A gente não é bom nisso. A gente tomou uma chamada... Lembra? A gente tomou uma chamada da Kimi histórica. Ao mesmo tempo, o Marcel tem um bom histórico de boquinha. Não tem nem boquinha, mano. Teve, teve. Eu fiquei observando e ele fez a boquinha de uma pessoa mentirosa. Então... Perfeito. O Girafa é o endividado. É só um ponto aqui. Vocês acham que ele não tem cara de 7'1, o Girafa. Cara, ele tá com a meia de Girafa. Pô. Isso é incrível, pô. Eu não acredito que eu vou votar que a história verdadeira use essa meia, bro. De verdade sim. Tipo... Mas eu vou votar, mano. Pra mim é o Girafa que tá com a história verdadeira. Alvinho. Seu último voto. Pô. O Girafa, velho. Exatamente isso. O cara... Pô. O cara veio de Smurf, veio de Girafa. Pô. Se ele tá mentindo, não é brincadeira. Eu vou ficar decepcionado também. Então... Eu vou de Girafa. Então a gente decidiu. O Girafa é o endividado. Exato. Que girafa incurior. Isso aí é final de Libertadores, né irmão? Não tem jeito. Por favor, os eliminados voltem pra posição original. E tá na hora, hein galera. O verdadeiro endividado, por favor, presente pra gente. A gente vai ter um espaço na área de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? É o que é isso? O Francisco, o Culpa é sua. É o que é o Francisco. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, Chico. Aê. Aê. Felizmente tem dessas, mas não tem muito pra onde correr. Caraca! Como é que é o FIFA, mano? Que isso, meu... Pô, Girafa, papo reto. Esse programa toda vez que era o meu coração, eu já não acredito mais em mim. Girafa, tu é safado, tu mexeu o pezinho, tu me deu uma esperança. Mas você, FIFA, eu tava contigo, irmão. Eu não queria te eliminar, não. E você lembrou sempre as mesmas parcelas. Me surpreendeu, não. Mas fiquei triste que a gente errou. Eu, especificamente, não acertei uma até agora. Pô, meu irmão, o que tá acontecendo, bicho? Ele, ele, ele deu essa vez. Ele morreu, meu irmão. Girafa, irmão, vamo lá. Quem é que eu montou? Então... É girafa mesmo? É girafa... É girafa mesmo, pô. Não sabe porquê? Não sabe porquê. Essa dívida de 64 reais, já existiu? Já existiu, todas elas foram reais. Só que o que aconteceu? Quando entrou com o processo, a empresa tirou o meu nome do Serasa. Então, enquanto o processo tá rolando, eles tiraram e eu não tô mais com o meu nome do Serasa. É um monstro da mentira. Você vai ser o último agora. Ele é um personagem, porra. Ele é um personagem. Mari, por favor. Mariana. Não, eu sou realmente atriz, cantora, escritora. Tô com uma empresa agora. Graças a Deus, não tá endividada. Não, não tá endividada. É. Compra de bijuteria. Isso que eu ia falar. Ah, cara. Tu não comprou? Tu não comprou 1.800? Não, não, não. Não comprei, não. É porque, moleque, passou batida. Ela falou que gastou quase 2 mil reais de bijuteria pra vender. Não, não. Isso aconteceu com uma amiga minha. Internacionalista safado. Não, eu sou internacionalista, sou ator, mas nunca fiz esse curso. E a Argentina? Foi recente, não foi? Foi recente, foi recente. Foi em setembro agora, pô. Foi em setembro agora. Eu era criança. Onde é que tu mora? O Leblon. Filho da puta! Sete, um filho da puta, cara. Tava na cara dele, a carinha dele de quem vai na praia, pega sol, queimadinho. Safado, mentiroso. Gustavo Curió, eu quero saber. Tu tem um gato? O gato existe, pô. Só que ele é obeso, ele nem sai de casa. Moleque, não é verdade a história do gato? Não existe Curió? Não existe Curió? Não existe Curió? Não existe Curió, né? Nem visita Curió. O gato é obeso! Agora o grande FIPA. 1153 não era um valor ensaiado? Não, era valor real. É porque assim, sabia que ia fazer isso, aí fui lá pra lembrar os valores, aí vim tudo certinho. O ataque foi um pouco desnecessário, né? Nesse momento eu quis abraçar a história do Chico, o meu amigo Chico, que eu acho que ele não merecia. Tal ataque. A sua rivalidade ali que vocês criaram, gerou um caos nas nossas ideias e, consequentemente, o resultado foi esse. Time, peço perdão, ok? Mas fico feliz, agradeço a solidariedade de todos vocês. Na próxima eu vou agir com mais razão, uma vez de emoção. Vamos, cara. Parabéns a todos. Obrigado. Agora, FIPA, pra selar a nossa paz, fala o teu brechô aí e puxa pra gente aquela. Pegue aí, ó, o meu brechó vai estar aparecendo aí. O arroba é impindorama. Inclusive, ó, essa camisa aqui é do meu brechó. E agora assiste o trailer do próximo episódio aí, ó. Eu gosto daquele rapaz ali, mas a carinha que ele fez é tipo assim, é difícil de eu ser o que mais ganha aqui. Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? São novos negócios. É, 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 é uma máquina de dinheiro. Geladeira da tua casa, duas portas e uma só. Coisa mais cara que você já comprou. Um gril de dente de ouro. Uau! Isso é muito blefe, isso é muito blefe. Ó, em três, no já. Em dois, em um, já! Bom, e pra você que ficou comente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo.